A Oi lançou a Oi Play, que atende uma demanda de personalização do conteúdo que os assinantes assinam. Explica um pouquinho como vocês chegaram nesse pacote, o que efetivamente vocês oferecem? Bom, o novo Oi Play é fruto de muita pesquisa com os consumidores. A gente vem trabalhando com essas pesquisas há algum tempo para entender as necessidades desses consumidores em relação aos OTTs, ao consumo de vídeo on demand e ao consumo de vídeo streaming. E a gente entendeu que cada vez mais os consumidores buscam uma personalização do conteúdo. A flexibilidade de poder escolher claramente o conteúdo que eles querem consumir, a possibilidade de consumir conteúdo através de assinaturas de serviços ou de transacionar conteúdos, comprar o conteúdo naquele momento para assistir durante um período curto de tempo e também consumir o conteúdo ao vivo. Então, o Oi Play, a nova plataforma de vídeo on demand da Oi, ele entrega exatamente todas essas necessidades. O consumidor consegue customizar o pacote de serviços que ele assina, trocando conteúdos, por exemplo, Fox por HBO ou HBO por conteúdos infantis, conteúdos esportivos, etc. O consumidor pode assistir conteúdos ao vivo, dos canais ao vivo, que são nossos parceiros, e pode também comprar conteúdos on demand, que são conteúdos de janela muito curta que foram recém lançados no mercado. Isso tudo dentro de uma plataforma intuitiva, fácil de usar, disponível no celular, disponível no tablet, nos computadores e, com o Streaming Box, também disponível nas televisões. Então, a gente consegue endereçar todas as necessidades dos nossos consumidores com relação ao vídeo on demand. Você falou do Streaming Box, que é a caixa que a Oi está oferecendo, que acopla ali todos os OTTs. Eu queria entender duas coisas. Como que foi a negociação com os OTTs para ficarem lá? E como, na parte de tecnologia, vocês conseguem, por exemplo, entregar o Single Sign-On, para que uma única autentificação consiga acessar todos os OTTs? Então, essa foi também uma demanda muito clara dos nossos consumidores, quando a gente conversou muito com eles para entender as necessidades em relação aos OTTs. Eles entendem que é fundamental simplificar o acesso aos conteúdos. E, para isso, a gente desenvolveu soluções tecnológicas com os nossos parceiros de conteúdos para poder endereçar essa necessidade de diferentes maneiras. Cada parceiro tem uma solução e a gente buscou, seja através de uma autenticação única, seja através do ingesto de conteúdos ou através de APIs, oferecer a possibilidade para o nosso consumidor de acessar o conteúdo sem ter que fazer várias autenticações. Essa foi uma solução também, foi muito, muito trabalhada dentro da nossa parte técnica. E, junto com ela, houve também uma negociação forte em relação aos custos de conteúdo. A gente já tem parceria com vários provedores de conteúdo por conta da TV por assinatura e a gente trouxe essa parceria para dentro do universo dos OTTs. Quais são as metas com relação a esses dois lançamentos? A gente tem uma meta bem ambiciosa de acelerar muito o crescimento do nosso serviço de OTTs, aumentar muito a penetração, tanto dentro da nossa planta de clientes banda larga, quanto de clientes pós-pagos. E também, no futuro, no próximo semestre, quando a gente lançar a possibilidade de venda do iPlay por cartão de crédito, junto ao público em geral, porque vai bastar para contratar o serviço do iPlay, o cliente ter um cartão de crédito para ele acessar esses 44 mil conteúdos que hoje a gente tem disponível na plataforma. Sem precisar ser cliente de fibra, por exemplo? Sem precisar ser cliente de fibra, sem precisar ser cliente de pós-pago, sem precisar ter nenhum tipo de relacionamento com a Oi, o cliente vai, através do seu cartão de crédito, poder contratar os serviços do iPlay e acessar esse universo todo de conteúdos. Quantos clientes vocês têm hoje na TV Paga e com esses lançamentos, quantos vocês pretendem chegar? Então, na TV Paga, hoje a gente tem um milhão e meio de clientes, cerca de... A gente tem mais cerca de 4 milhões e 700 na banda larga e mais cerca de 9 milhões no pós-pago. E o pré-pago são 20 e poucos milhões de clientes. Com o cartão de crédito, todos esses clientes vão passar a ter acesso ao conteúdo. Hoje, já os clientes de pós-pago, banda larga e TV por assinatura, já podem acessar o iPlay dentro dos seus pacotes e consumir esse conteúdo.